Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base de todas as conquistas. Tá tudo muito bem, tudo muito bom, porém, nesse sistema aqui que eu iniciei no episódio passado, tem um pequeno detalhe, né? Que eu percebi aí que ninguém comentou. Pelo menos até o momento ninguém tinha comentado ainda. Como é que eu vou gerar vapor se o meu resfriador aquático tá lá em cima? Gente, tem que ter água nele pra ele gerar o vapor. Aqui em cima aqui ele não vai conseguir fazer nada, porque se eu for deixar essa sala no vácuo, não vai adiantar nada. Entendeu? Então ele tem que descer, ele tem que estar aqui embaixo aqui. Então já tem que mudar esse layout já a partir de agora. Então vamos começar a... deixa eu acelerar aqui, que tá muito lento. É... o que que eu vou fazer? Esse negócio vai ficar fazendo barulho aqui, deixa eu desabilitar ele. Vamos dar uma limpada aqui, ó. Senão isso aqui vai ficar gerando oxigênio poluído. Aqui não tem problema, vai ter sempre água aqui dentro, beleza? Então isso aqui tem que descer, mano. Isso aqui não pode ficar aqui. Vamos desconstruir isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui também. E eu acho que eu vou fazer outra entrada por aqui por baixo. Só pra poder mexer nessa parte aqui de baixo aqui. Deixa eu deixar um bloquinho ali pra... Pra água não ir embora. Isso aqui tem que desconstruir. Então aqui embaixo aqui... Na verdade eu tenho que deixar três de espaço, né? Porque tem o sensor térmico, né? O sensor térmico de cano tem que estar do lado do resfriador. Do lado esquerdo ou do lado direito. Ele inverte? Eu não lembro se ele inverte. É, do lado esquerdo ou do lado direito. Tem que estar do lado da saída branca. Da entrada branca, no caso, né? O sensor, pra ele funcionar direito, ele tem que estar exatamente ao lado, tá? Ele não pode estar no bloco de cima, no bloco de baixo. Não tem como, porque senão ele fica sem alicerce, né? Porque ele só funciona pendurado em alguma coisa. Não é igual a bomba de líquidos ou a bomba de gás, que pode ficar no ar solta. Desconstruir aqui. Esse cabo de automação aqui também. Vamos desconstruir por enquanto. Aqui não, né? Só ali no meio. Então, isso aqui vai vir pra cá. Aqui nós vamos ter o resfriador. Vou fazer direito isso aqui. O que mais? Este bloco aqui é um, dois, três, quatro... Vai estar aqui. Esse bloco vai estar aqui. Vou fazer um arloque aqui por enquanto, pra eu poder me... Me movimentar aqui dentro. Porque eu vou ter que ficar entrando e saindo aqui. Aqui o arloque já tá feito, né? Sozinho. Essa escada aqui sai. Prioridade alta aqui. A bateria eu posso manter ali mesmo, por enquanto. Acho que eu não preciso tirar, não. Isso aqui sai. E isso aqui sai. Colocar automação já aqui. Tem que mudar tudo, né, mano? Afinal das contas, acabou mudando tudo aqui. Esse bloco que já pode sair. Seria interessante eu jogar um petróleo aqui antes, né? Antes de fazer o gerador. Então, aqui vai ter... O outro gerador. Aqui acho que eu já posso fechar. Se caso o hidrogênio for pra esquerda... O que a gente faz? A gente cancela essa bomba, põe ela pra levar o oxigênio pra outro lugar. E entra pelo outro lado e põe uma bomba aqui pra puxar o hidrogênio. Só isso, só. Mas, por enquanto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar aquilo ali no vácuo. Tem que deixar ali dentro no vácuo. Faltou alguma coisa ali? Não, faltou. Eu quero trocar esse cano aqui, ó. Eu quero deixar mais água passando aqui dentro. Pouca água aqui, esse espacinho aqui. Eu quero deixar fazer mais um... Um zigue-zague aqui. Vamos colocar aqui petróleo bruto. E aqui também, petróleo bruto. É só copiar as configurações, né? Ficou um pouco maior esse layout aqui, mas também ele é mais complicado um pouco, né? Ele utiliza peças de aço aí, ele vai utilizar o vapor o tempo inteiro. Mas todas as coisas que estão aqui dentro vão gerar calor pro vapor. Isso aqui... Não tem mais. Aqui eu já poderia até fechar o airlock, só não vou fechar porque... A água vai virar vapor aqui, né? E aí vai zoar tudo o esquema. Deixa eu covopar o cano aqui. Você vê, tá vendo? Uma ideia gera outra que gera outra. E aí você vai percebendo os erros que você tá cometendo e aí você vai ajustando. Falando em ajustar, tem que ajustar esses canos aqui, né? Isso aqui tudo vai sair. Aqui vai ter uma ponte. Aqui vai ter outra ponte. E aqui vai ter outra ponte. Esse cano entra aqui, sai aqui e vem pra cá. Pronto. Tá pronto aqui o esquema dos canos. Bota petróleo aí, mano. O que eu vou ter que fazer aqui pra iniciar esse sistema? Eu vou ter que fazer algumas rodinhas de energia aqui. Gerador manual. Pode ser de cobre? Como é que tá a temperatura? 53 graus. Pode ser de cobre. Acho que uns três tá bom. Vai botar esse sistema pra funcionar. Eu vou precisar tirar esse gás daqui, ó. Tem que tá no vácuo aqui pra iniciar esse sistema, tá? Ou com oxigênio ou hidrogênio aqui nessa parte, tá? Não pode iniciar com outro gás. Porque se não acontece aquilo que aconteceu lá na megabase, lá. Vamos tirar daqui. Se eu fizer com uma ponte, eu consigo manipular melhor isso aqui. E uma saída de líquido aqui de alta pressão. Pronto tem aqui. Beleza. A próxima garrafa de... De petróleo eu já completo aqui o airlock. Eu acho que tá na hora de fechar isso aqui, né? O vapor parar de vir pra cá. Aí, pronto. Tá pronto o airlock. Quanto tem aqui? 400, 500, dá 1.000. 1, 2, 3... Mais fácil contar assim, né? 11. Preciso de... Uns 100 quilos por bloco. Tá bom. Acho que a próxima garrafa já... Mais uma garrafa só aqui. Deixa eu dar prioridade aqui. Aí, pronto. Acho que de petróleo tá bom aqui. Beleza. Desconstrói isso aqui. Não esqueçam que tem que ser de aço, tá, mano? Se você não fizer de aço... Não vai funcionar. Opa. Essa turbina aqui, ela vai ficar ligada o tempo inteiro. Como esse sistema aqui é diferente daquele lá de cima. Esse aqui, a turbina já está ligada numa bateria. Então, tipo, ela não está depois de um... De transformadores, tá? Não tem transformador aqui. Então, tipo, a turbina vapor vai estar sempre carregando a bateria. Então, aqui não tem problema. Já construíram os canos? Já está feito. Vamos dar energia já aqui para esse sistema para eu começar a deixar isso aqui no vácuo. Acho que eu vou fazer mais um aqui, que aqui também vai ter que ficar no vácuo, né? Ah, porcaria. Está soltando cloro aqui, ó. Tirar as tranqueiras daqui para não correr o risco de... De alguma coisa virar areia aqui. Beleza. Agora está começando a tomar forma. Poderia ser um pouquinho mais organizado aqui, né? Principalmente a bateria aqui e tudo mais. Mas é que eu tive que trocar um sistema que eu já tinha feito, né? Mas a ideia é manter as coisas de aço dentro do vapor. Porque tudo isso aqui gera calor, né? A bateria gera calor, o transformador, o gerador gera calor. Todas essas tranqueiras aqui geram calor. Então, você deixando eles dentro do vapor, esse calor vai acabar virando energia. Mesmo sendo pouca energia, tá? Mas acaba virando energia. Tá? É melhor do que só dispersar esse calor no ar, né? Discipar esse calor no ar. Dispersar. Liga aqui. Beleza, vamos dar uma olhadinha na base. Como é que está? Ah, o sistema aqui de cima. Será que já virou vapor? Ainda não. É que depende muito da quantidade de vapor que solta, né? Quanto mais vapor, a fumarola de vapor frio soltar, mais esse resfriador aquático tem que trabalhar, né? Tem um outro material que também pode construir o resfriador aquático, fora o aço, que é o minério de alumínio. Você pode construir também de minério de alumínio. Tá? Ele vai ficar no limite ali, 125 graus, tá? Mas ele aguenta bem a temperatura também. Ele não é igual a amálgama de ouro que aquece muito rápido. Só que aí você vai ficar no limite dos 125 graus, né? Que é o limite para a turbina funcionar. E aí eu acho que não dá muito certo. Mas você pode também utilizar o resfriador aquático para isso, de alumínio, que ele vai funcionar bem. O que falta aqui? Falta nada, falta energia. Hum, caramba. Tá, peraí, já sei o que eu vou fazer. Vou esperar virar vapor. E eu acho que tem um detalhe aqui que tem que quebrar esse cano aqui, né? Porque senão vai levar um monte de tranqueira para lá. Para os geradores. Ah, isso. Falta construir isso. Achei que eu tinha colocado prioridade alta para construir isso aqui. Aqui, deixa eu ver. Já tem água poluída aqui. Ah, caramba, cadê a água poluída? Ah, não trouxe ainda o cano, mano. Aí ele desce aqui, né? Que vacilo. Eu não tenho água poluída mais perto, não? Pior que tenho, mas... Mas dá mais trabalho puxar dali. Deixa eu puxar daqui mesmo, que já está no esquema. Só que eu acho que acabou minha água poluída ali em cima. Opa, faltou um cano aqui. Está no vácuo já aqui? Ah, já está no vácuo. Aqui foi rápido. Desconstrói aqui. Petróleo, petróleo bruto, beleza. Alguém vem desconstruir isso aqui rápido, porque senão eu vou começar a jogar hidrogênio fora. Esse aqui, por enquanto, eu vou deixar desabilitado. Eita, o que que entrou ali? Beleza, hidrogênio. Ó, o hidrogênio subiu. O oxigênio foi para a esquerda. Faltou só esse cano aqui, ó. Construindo esse cano. Eu já posso fechar aqui tudo. Poderia começar a usar esse hidrogênio já, né? Alguém vem aqui e construa isso aqui, por favor. Ó, já tem 5kg já de hidrogênio por bloco aqui, ó. Eita, foi rápido, hein? Mas eu acho que ele consegue manter aqui o que tem para funcionar aqui. Construir esse cano. Ok, eles já estão construindo. Mas a água poluída aqui deveria descer por aqui? Eu acho que nós temos um pequeno problema logístico aqui com essa água. Que é... Acho que acabou. Ih, rapaz, acabou. Tem um pouquinho ali em cima, ó. Vamos dar uma prioridade aqui, ó. Escaudando. Hum, minha... Deixa eu desativar aqui a produção de aço aqui dentro aqui, que a água está chegando quente aqui. Ó, a água saiu a 101 graus, ó. Parar a produção de aço aqui dentro. Tem que trocar. Mandar para cá, produção. Aqui a gente ainda vai inventar alguma coisa com isso aqui. Deixa aqui quietinho. Não está atrapalhando ninguém. Não está transferindo calor porque está no vácuo aqui embaixo. Está tranquilo. Está tudo no vácuo aqui. Aqui está tudo... No esquema. Ih, rapaz, vamos matar você aí, hein? Escovada, feliz, está bom. Não está reclamando. Esse bicho miserável, ele está fazendo cocô na minha água. Olha aqui, ó. Vagabundo. Prioridade 8 aqui, todas as criaturas. Prioridade 9 aqui. Ah, é o bichinho do óleo. Larva do óleo, pô. Tem que vir para cá. Coloquei bicho do óleo só. Quase no vácuo, hein? Até que foi rápido. Tudo certo aqui, tudo certo aqui. Só fechar aqui. Não, isso aqui já não precisa mais, eu acho. Acho que aqui já está... Tem 8 quilos já aqui, não. Só vou desabilitar por enquanto. Não vou desconstruir, não. E acredito eu que esse sistema vai ser autossuficiente. Ó, acabou a água aqui. Mas ainda tem 9 quilos. É, depende agora de condensar esse... Nossa, 25 quilos de vapor mudou. Ah, eles mudaram a... A sobrepressão do vapor frio, eles mudaram? Não, espera aí. Espera aí, espera aí. Como é que atingiu 25 quilos de vapor aqui dentro? Quanto falta para ela entrar aí? Aumentou para 25 quilos. Por que ela está mostrando que ela... Ah, tá, essa aqui emite 3 quilos. É, a de lá de cima aqui emite 5 quilos. Eles aumentaram o limite do vapor frio para 25 quilos. Porque antigamente, a fumarola de vapor, aquela que sai a 500 graus, ela tinha uma sobrepressão de 15 quilos. Ó, agora está ocioso, ó. É, 25 quilos agora. Ela tinha uma pressão de 15 quilos. Depois do update, que eles aumentaram a quantidade de vapor quente que saía dela, eles abaixaram para 5 quilos. Mas eu não sabia que eles tinham aumentado a de vapor para 25 quilos. Tá vendo? Isso não aparece nos patch notes. Esse tipo de alteração, eles não mostram nos patch notes. Isso aí. Muitas coisas, na verdade, eles não mostram nos patch notes, né? Eu tenho que liberar essa água aqui logo para o sistema funcionar. E vai cair areia aqui, mano. Tem que ficar de olho aqui, que senão eles vão ficar presos. Caramba, quem é esse aqui que carregou tudo isso de peso? A Jana? Tô louco. Vamos, gente. Libera essa água aí. Beleza, tá construindo os canos. Essa bomba aqui tem que desconstruir, né? Não pode mais estar aqui. Essa tubulação aqui também não faz mais sentido nenhum. Essa saída de gás também não precisa mais. Era só para deixar aqui dentro do vácuo. E eu preciso começar a produzir, trazer para cá a água poluída. Sempre trabalhem com o airlock em locais onde vocês vão precisar ficar entrando e saindo e movimentando coisas, porque vocês nunca sabem o que vai acontecer depois, tá? Então já se precaver aí, já faz um airlock já para você poder trabalhar tranquilo. Ah, não arrisca não. Ah não, vou fechar tudo e depois que tiver tudo fechado eu esvazio com a bomba. Não façam isso. Façam o airlock, esvaziem com a bomba. Deixa o airlock ali. Que nem, por exemplo, agora eu posso só desconstruir a bomba ali agora e fechar aqui. O sistema vai ficar fechado. Da mesma forma. Mas deixa o airlock aqui, não tem problema. Não vai atrapalhar. Mas esses duplicantes estão muito mole. Aê, boa. Refeição nojenta. Caramba, o que você comeu aí, mano? Essa quantidade de água vai ser suficiente. Os canos aqui... Acho que é só esses. É, só esses. Aí o sistema já... E aqui... Deletar essas coisas aqui. Aqui o limite vai ser, acho que noventa graus, né? Quando estiver acima de noventa graus. E vamos ativar o bicho aqui. Só que, a princípio, um só não vai dar conta, né? Então eu preciso esperar isso aqui virar vapor pra... Desconstruir esse gerador hidrogênico. Acho que ele não vai perder a característica ali de estrutura inundada. Tá chegando água? Agora tá, beleza. Qual que é o macete aqui? Vocês estão vendo que a água tá vindo daqui, ó? Tá sendo puxada pro lado de lá, em vez de ser puxada pro lado de cá? Não tem problema. Por quê? Porque depois que encher esse sistema aqui, Eu desconstruo essa ponte, automaticamente a água vai começar a voltar. Tá? Ela não vai ficar parada no cano. Ela não fica mais parada no cano. Antigamente ficava. Hoje em dia não mais. Vamos colocar aqui quando estiver acima de 100 graus. De 100 quilos. Liga. E quando estiver abaixo de 10, liga. Beleza. Aí deixar encher o sistema. Vai começar a virar vapor. É água ali, o vapor. Olha lá. Legal, é 25 quilos mesmo agora. Não sabia, tá? Era 5 antes, tá? Pra quem não sabe, antigamente era 5 quilos. Ó, o sistema já tá fechado. Desconstrói aqui. Já tá trazendo água aqui pro sistema. Tá produzindo vapor. Beleza. Vapor não. Hidrogênio. Eu vou tentar transformar isso aqui em vapor. Invertendo o sinal disso aqui, ó. Enquanto estiver abaixo de 90 graus, ele liga. Eu quero ver quanto que eu vou gastar aqui pra transformar isso aqui em vapor. Porque ele não aguenta, né? O gerador de hidrogênio só produz 850 só. 800, quer dizer. 800? What? Não era 850? Ou eu tô maluco? Acho que eu tô meio doido, né? Mas tudo bem. É, aqui tá pronto, aqui tá pronto. Habilita essa turbina. E fecha o sistema. Essa parte eu tenho que deixar aberto. Porque eu acho que esse gerador de hidrogênio eu vou ter que desconstruir ele e construir de novo. O mais importante é subir a temperatura dessa água aqui. Ó, por enquanto o hidrogênio continua subindo. 10.5, ó. 10.6, dá uma piscadinha ali no... Olha lá, 0.6, ó. 10.3, 0.2. E agora voltou a baixar. Mas é porque também parou de produzir, né? É, parou de produzir. É, preciso limpar aqui? Não preciso, não. Só isolar. Perfeito. Eu vou deixar esse gerador manual auxiliar aqui. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Deixa ele aí. E aqui eu também tenho que acessar depois. Mas aqui é só esperar virar vapor agora. Quando tiver os dois funcionando, ela não para, tá? Aí o resfriador aquático mantém a... Pronto, tá isolado agora. Ficou um pouquinho maior, né? A gente poderia até pensar num layout mais trabalhado pra esse sistema aqui. Passar isso aqui pra cima. Colocar isso aqui aqui em cima, ó. Ou mudar essa bomba de lugar. Apesar que ela não pode ficar junto com o vapor, né? A temperatura dela é diferenciada. Quanto tem de oxigênio ali. Já tem mil quilos aqui de oxigênio já, mano. Nesse bloco, ó. Só nesse tempinho. O hidrogênio tá baixando bem, viu? Acho que o problema é a quantidade de água que eu tô conseguindo armazenar pra esse sistema aqui, ó. Acho que é pouca água isso aqui, mano. Eu acho que um reservatório seria perfeito. Porque a quantidade de energia gasta, ela é diretamente proporcional à quantidade de vapor que a fumarola solta. Apesar que aqui eu tô gastando muito mais energia do que o necessário, né? Porque o certo era isso aqui, esse sensor aqui, só ligar acima de 90, né? O correto era esse aqui, ó. Ela tá desligada e tá produzindo hidrogênio aqui sem parar. Olha lá, voltou a subir agora. E também tem outro detalhe importante, tá? Nesse sistema aqui. Que eu não coloquei, mas deveria ter colocado. Que é o fato de que se diminuir muito a quantidade de hidrogênio aqui dentro, o sistema vai ficar ineficiente porque a bomba vai passar a puxar... Só... É... Vai passar a puxar abaixo de 500 gramas, né? E quando ela puxa menos de 500 gramas, ela se torna ineficiente. Ó, tá vendo? Parou de produzir hidrogênio. Porque parou de entrar água aqui. Mas também não tá gastando energia. Tá parado o sistema. Conforme volta a passar a água aqui, e volta a esquentar essa água aqui, vai entrar água aqui de novo nesse sistema. Ele vai trazer a água pra cá. Pra baixo, vai voltar a produzir hidrogênio. Ó, já tem 11 quilos de novo, ó. E aí a gente tenta manter esse sistema cíclico, né? Acho que só com essa quantidade de água aqui dá pra manter sim, viu? Vamos ver. A gente vai deixar o tempo passar pra ver. Esse sistema aqui eu não testei ele. No debug nem nada. Eu tô fazendo na orelhada mesmo. Mas parece que vai dar certo. Ele só não consegue manter o respirador aquático ligado, né? Porque só tem um. Mas aí quando ele... Essa água virar vapor, aí esse aqui volta a funcionar e aí os dois conseguem manter tranquilo. Ele tem uma pequena sobra. Essa bateria aqui eu tenho que dar um limite pra ela de, sei lá... 80... 70% vai. O 70% ela desliga. Por que com 70%? Porque eu vou deixar esses 30% de reserva, porque a turbina vapor ela vai ficar ligada direto. Entendeu? Então nunca vai passar de 70% com os geradores. E aí se tiver energia a mais, é a turbina que vai estar gerando essa energia a mais pra completar esses 30%. Eu acho que é o suficiente 30%. E o limite baixo pode ser 5%. E aí a gente consegue manter esse sistema aqui, aproveitando o calor da... Ó, tá vendo? Já tem 16kg de hidrogênio aqui, ó. Então a gente já consegue vislumbrar já que o sistema é autossuficiente. Tá? E com uma bela sobra, né? Pelo visto. Um pouco mais de automação talvez na parte da geração de hidrogênio. Um sensor aqui pra identificar quanto tá acima de 500g. Um sensor de tubulação. Pra conseguir puxar esse hidrogênio pro lado de fora. Por exemplo, quando passar aqui, sei lá, de 10kg, manda esse hidrogênio pra outro lugar, entendeu? Porque a gente não precisa muito hidrogênio parado aqui. Um pouco mais de automação aqui seria legal. Seria interessante, mas isso aí fica pros próximos. Opa, sobreaquecimento. Ai, mano, eu fiz de minério de cobre. Tá, mas peraí. Isso aqui não poderia dar sobreaquecimento. Porque eu tô produzindo... Será que é a temperatura da água que tá... Acho que é, né? É a temperatura da água, mano. Tá aquecendo. Eu tenho que trocar o material dela. Caramba, vou ter que entrar lá, mano. Se eu fizer isso aqui, vou ter que fazer um airlock pra entrar lá. Então, eu vou ter que entrar lá. Bom, é bom que já vai sair a amálguma de ouro aqui. Eu posso usar ela aqui, né? Bom, eu vou ter que entrar por esse outro lado aqui. Pra... Opa! Quase que eu fiz besteira aqui, ó. Hum... Na verdade, eu não posso quebrar aqui também, não. Tem que quebrar aqui, ó. Desconstruir aqui. E aí vai vazar hidrogênio só. Vazar hidrogênio não tem problema. Não pode vazar oxigênio aqui. Se eu desconstruir esses dois blocos, eu acho que eu consigo desconstruir ela aqui, ó. E construir outra. Beleza. O sistema tá pronto. Tudo ok? Só um detalhezinho aí, né? Do material que eu construí. Eu construí de minério de cobre. Vacilei, mano. Eu tava construindo tudo aqui de aço. Amálguma de ouro. E construí a porcaria da célula de minério de cobre. Ô, droga. Bom, é isso aí. O sistema tá pronto. Agora é só deixar virar vapor aqui. A gente se vê no próximo episódio. E não era pra ter entrado... É, tá no vácuo. Ah, tá. Parou aqui, ó. Tem o airlock aqui. Tá feito. Só que aqui faltou abrir aqui, né, Marcelo? Seu burro. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho